Esqueci a descarga tapada Por isso que não pega, descarga tapada Não coloca, não coloca Betão Não coloca Betão O piloto deve estar me xingando aqui Você vai pegar nunca? Meu carro tá aberto, pô Ele vai chegar lá, então eu vou lá Vou lá o outro lado, ele vai chegar lá 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 Pô, tá aí, pô, tá aí